E tamo de volta com mais Dragon Age Inquisition Ahn, vamo lá Continuar aqui Falar com os companions, terminar as quests Fala comigo Cole O cara não quer falar comigo galera Ahn, ninguém quer falar comigo Opa Ó Que isso Caramba Quem matou, maluco O Cole fala enigmas O maluco Tá lá Ele tá falando do Black Wall agora né Maluco Caramba Ele fala muita coisa Tá Eu vou Deixa eu entrar aqui Eu já tinha falado com a Sarah Não tinha Eu já tinha falado com a Sarah E aí Bull Ele não fala nada sobre Sobre os Os acontecimentos Isso é meio chato né Vamos ir na Cassandra Que é a única que tá desse lado aqui Cara Esse Esse enclave vai dar merda né Como que a gente vai impedir a Inquisição de ser desbandada Se a gente não tá conseguindo se reunir Ela não quer falar Tá bom Cassandra O negócio é o seguinte Tem uma estátua com algum tesouro escondido Não tem Agora eu preciso decorar Droga Eu acho que eu sei aonde tá A estátua com tesouro escondido Que eu tinha visto no episódio passado Tá na fonte Que tem os leõezinhos Ou tá na fonte principal aqui Caramba Tem cada vez mais gente aqui Impressão minha Ah tá aqui ó Agora a próxima está Nessa Ponta aqui Eu acho que eu sei aonde tá Ah tá lá em cima ó Vai tá lá em cima o item Vamos lá pegar Esse novo poder que a gente ganhou Deixa eu ver se o Dorian fala algo Ah eles não falam mais nada Ô louco Ah então você é um embaixador Ele já tinha falado isso antes What is this ambassadorship about exactly I believe my father set it up But The Imperium certainly didn't object They'd love for the Inquisition to fall apart So they're happy if it seems They consider this council a waste of time That Makes no sense No If Dread to Vinter actually pushed For the Inquisition's end Everyone else would disagree on principle So they send a nobody pariah And hope for the best Makes perfect sense to me Caramba Caramba O Ted Vinter é bem escrota né Caramba 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 With my good friend Mayvary 70 Vinter é bem Then I settled Some of Alexis' Affair That wasn't fun Another time I look forward Mayvaryz 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 Esse nome Me é familiar Já ouvi esse nome Antes E aí Vivian Darling What can I do For you Você é Divine Agora Ok, caramba Caramba, Vivian Caramba Ela censura as pessoas que falam mal dela Um piquenique arruinado Kenel, agora que você mencionou aquela elfa lá da taverna Parece ser conhecida Mas não consigo imaginar porque ela estaria no casamento do seu primo Será que ela era uma das servas que estavam cuidando do duque Verne, depois que ele escorregou na poça de lama E caiu no vespeiro de piquenique Pelo criador, ainda não sei direito como aconteceu aquilo Foi a Sarah Foi a Sarah Ela Foi ela que matou Esse tal duque aí Fez ele cair de cabeça Caramba Ou matou ou feriu ele Com certeza foi ela Aí o item tá aqui Pronto, agora o próximo vai estar no palácio de inverno do outro lado Tá bom Esse eu já sei onde tá já Eu vou tá catando isso aqui antes da gente fazer a história Porque Essa DLC nos recompensa por explorar coisas e pegar coisas por aí, né É muito interessante fazer isso Acho que era desse lado aqui, né Cara, eu sinceramente não queria que a inquisição desaparecesse É... Eu queria que a inquisição ficasse Ah, um chapéu Ah, acabou Acabou Não tem mais nada pra pegar aqui It is over Um... Descubra o plano dos Kunari Vamos lá Tem mais merda acontecendo aqui Ai, ai, ai Vamos lá Não são todos os compênios que tem diálogos interessantes na DLC, by the way Ah, pena... Ah, isso aqui é coisa do Varric Tá, 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 tá Nunca li as histórias do Varric Não reclamem comigo Reclamem com o jogo Aí, vamos lá Blame the game, not the gamer Eita, maluco Pera Mas e a reunião aqui, cara? Maluco O que que eu faço aqui? Deixa eu ir na Josephine antes Sinceramente Ver o que que tem pra falar com ela O jogo fica me mandando ir nos Eluvianos toda hora Mas eu acho que a gente tem que fazer um enclave aqui, né Eu vou tentar ser o mais solícito possível Na próxima vez que a gente se encontrar com os Com os embaixadores pra não dar merda E aí? Ah, a gente foi na ópera, né Ahn... Não são seguros, não Eu acho que nesse caso Eu gostaria de ter preferido uma ficção políta Ha, ha, ha Eu agradeço A Josephine não é um mau romance Ah lá Beleza A Josephine não é um romance tão ruim assim No jogo Ahn... Vamos direto Vamos direto pra quest Não tem muito o que falar aqui com os personagens, não Se tiver também Sinto muito Eu não sei onde está Ah lá Ah lá, os caras correndo Os caras tão fugindo pro outro lado lá Esse caminho não estava aqui de verdade, né Esse espelho tá realmente corrompido, né Não tá quebrado Foi como a gente tinha visto no episódio passado Cura o Iron Bull Por que o Iron Bull veio com a vida baixa? Deveria ter vindo com a vida normal, né Ahn... Vamos lá Tem coisas pra serem examinadas aqui O que é isso? Falem algo Ninguém falou nada Eu apertei Ninguém falou nada Caramba Ninguém falou absolutamente nada Deixa eu ver aqui Descarga Ahn... Depois eu venho aqui Então tá O caminho é pra cá Mas pera aí Cara, os Kunari montaram toda uma estrutura nesse lugar Que bizarro, doido Eu vou entrar aqui Depois eu vou no outro Que lugar é esse? Cheio de itens escondidos Ahn... Pele de carranca endurecida pelo fade Maluco? Dá pra dar um... Eita Capeta Vamos ativar isso aqui Meu, que bicho forte da caceta Pera aí, Dorian O Dorian dá bastante dano Nossa, eu odeio esse bicho Fogo Esse é o bicho que eu mais odeio do jogo Pronto Toque em pânico Raios Agora ele morre Tá sem barreira O ruim do Dorian É que ele tá sem dispel Se ele tivesse dispel Ele... Seria demais Ajuda aqui Um walking bomb Nossa, deu pouquíssimo dano, cara Que demônio forte Que demônio forte Pô, fica em pânico aí, trouxa Não, peraí Não, peraí, maluco Cada boneco tá batendo num bicho Isso tá muito errado Isso tá tipo muito errado Tá ligado? Dispela Dispela Pronto O Dorian morreu de trouxa ali Meu amigo Por que que vocês não morrem? Esse é um grande problema das DLCs desse jogo, né? Exponde de dano os inimigos Pronto, fiz o escudo aqui Não vai entrar dano aqui, não Nossa, eu não acerto Beleza E compensação também não acerta a droga do inimigo ali Vai morrer, desgraçado Cara, não acredito Deixa eu ver o Salvador aqui Meu amigo Você tá de palhaçada comigo, jogo Parede de fogo Parede de fogo Agora sim Pronto, tá os dois em pânico Barreira pra não morrer ninguém Agora sim Agora as coisas tão morrendo Agora sim Agora já era pra eles Meu, ele fica pulando Olha aqui que ignorante Olha isso Ai, cara Que velho é isso, velho O Gro, olha isso de novo Isso é muito errado Isso é tipo muito escroto Mas voou de novo Meu amigo Eu vou ter que usar Mula de demônio nas armas Galera Olha aí, voou de novo É brincadeira Acho que eu vou ficar só olhando Esse bicho por lá Pulou de novo Ei, combate bom Meu boneco parou Tá todo mundo parando de funcionar Mata esses desgraçados, velho Pelo amor de Deus Meu irmão O que que tá acontecendo? Agora tá morrendo Agora é o personagem descobrindo Como é que bate Walking Bob Filho da mãe, não Despera, Cassandra Ela vai desperar isso aqui daqui a pouco Derruba no chão Tornetona Eu tô sem o dispel Meu irmão Pronto, desperou o maluco Cara, olha isso Olha, demora pra matar esses bichos O grupo não tá fraco O grupo tá forte Que merda Esse é mais um daqueles itens O olho que chora Mais ataque Duas peças Velocidade de ataque Isso aqui não é bom Isso aqui é bom pro meu personagem Anotações sobre métodos de encantamento A segunda tentativa A elegância me ilude O objetivo é melhorar a coordenação do corpo E aguçar a percepção do coração Mas enxertos não duram tempo suficiente Para eu avaliar a sua eficácia Sua eficácia Deu uma ruta O processo atual está arruinado Esse conjunto está perdido Comecemos de novo Ô louco Vou ter que equipar algo que tá arruinado Cara, vou dizer um negócio Que sacrifício que foi lutar com esses bichos aqui Isso aqui são fragmentos das Deep Roads Não são? Estranho Diferente Vamos lá Tomara que não tenha demônio ignorante nessa parte aqui Pera, pra cá tem alguma coisa? Não Eu já ia pular ali embaixo Pra ver o que que ele tinha ali Ó, o Dorian ficou lá atrás? Não, ele tá vindo Nossa, tá vindo invisível Nossa, tô agarrado na pedra O anão não anda direito Acho que aqui não tem nada não Vamos entrar Olha um trono Diário mofado O bolor e a decomposição comeram a maioria das páginas desses livros A folha restante foi coberta por uma letra agitada Com uma ortografia que pode ser arcaica Bastante idiosincrática Ou ambas Vilo do outro lado do Volca Aquele que as almas arrasta para sua despensa na escuridão Essa fera alimenta-se de passantes e até de abastados E o zelador da torre disse-me que aqui repousarei se isso me convir O elfo me puxou O elfo que puxou-me de onde cessava-me Sabe ser o último da tua espécie Contei-lhe a vida no sul Mas o elfo não me acreditou Que seria como disse-lhe E respondi que era verdade E riu-me como se piada fosse Ao escurecer mostrou-me um estranhíssimo Estranhíssimo espelho Um Eluvian Que jura-me ser de sua família Ah, o cara não terminou O cara não terminou a fala Será que tem Não tem nenhuma passagem aqui não? Não Tem que lembrar de usar esse negócio Ah, demônio Dois Revenants Ferrou O filho da pu... Ah, olha isso, velho O cara foi para um lado Sai Fogo Poção de regen Agora sim O Iron Bull vai morrer de porrada Quer ver? Joga A adaga Eu vou boostar esse bicho agora Toma, agora tá morto Quase Aê Uma coisa que eu acho escrota O Dragon Age Inquisition Ele não foi inteiro difícil Como que eles aumentam a dificuldade do nada assim, cara? Vai bater, maluco Bate Toma, contra-ataque Morreu Maluco Foi mais fácil do que matar aquele demônio e ficar voando Revenants são fracos, né? Que pena Eles eram tão poderosos no primeiro jogo Agora aqui Chega a dar pena A cinta que... Ah, lá Três peças Chance crítica Anotações sobre a terceira tentativa Dois encantamentos cujas matrizes deveriam ter se combinado Apanhados A combustão causou o tamanho dano que quebrou várias peças forjadas anteriormente Agora há uma ressonância entre elas Porém E luz Porém, e luz nas minhas ideias Um encantamento ativado em sequência Como o pescoço ao virar a cabeça Ou pelo pulso ao girar a mão Então isso aqui Eu só vou usar quando eu tiver todas as partes, tá? Então já foram Já foram pedaços do encantamento Dos itens encantados aqui Acho que a gente já tem Um anel Um colar E um cinto Vai ficar faltando só O próximo Detalhe que eu tô com uma poção, tá? Toda essa brincadeira de lutar com os bichos Me deixou com uma poção Olha isso Olha onde a gente tá Voltamos para as deep Olha lá uma estátua da Mital Da Flemeth Voltamos Por que? Tem uma estátua da Flemeth nas deep roads, galera Por que? Ô filha da Pum Você que serve... Ô louco Eu não sirvo a ninguém não, doido Eu sirvo a inquisição, maluco A mão dele brilha quando eu não sei ainda se a mão do inquisidor brilha Quando a gente tá dentro do Eluvian Ou quando tem algo secreto perto Parece que brilha quando a gente entra Mas provável que tem algo secreto pra pegar também, né? Não, não tem como vir pra cá não, é? Ah, mano, agora vai ficar na minha frente os dois? Sai daqui, porra Vamos ver aqui Não, não abre nada não Vamos lá Estamos de volta nas deep roads, galera Manuscrito Kunari Esse papel tá todo preenchido pelo que parece ser cálculos matemáticos Um desenho extremamente preciso e detalhado da parede Contém muitas anotações de angulação, dimensões e várias linhas de texto em Kunlant Sejam quais foram as conclusões tiradas das medidas Estão perdidas, pois a página parece ter sido rasgada Aparentemente por dentes afiados e grande bastante do que? E grande parte do que resta do papel está oculto Sob uma camada endurecida de sangue seco e poeira do desmoronamento Maluco? Minha dicção vai pro caralho às vezes Quartzo do véu Caramba, é muito de item raro isso aqui Quartzo do véu é aquele item que a gente pega na DLC Jaws of Hakon, né? Nossa Olha o exército dos caras, gigantesco Os caras tão explodindo tudo Mano, tem muito Kunari aqui, cara Ferrou, doido Ah lá É o que eu falei, a marca brilha quando tem alguma coisa pra gente pegar Uai Não acontece nada aqui, não? Deixa eu ver Será que bomba aqui de fogo abre isso aqui? Não, não acontece nada, doido Nothing happens Deixa eu ver um negócio aqui nas habilidades do inquisidor Ahn É Tá falando que a descarga Deixa a gente imune Pô, não acontece nada aqui, não abre Eu acho que cara Cara, tem um iluminão lá atrás Como é que entra aqui? Meu amigo Tem algo pra gente pegar aqui nessa parte aqui, galera Vamos ver Simplesmente não abre Eu teria que explodir isso aqui, doido? Ah, cacete Ah, jogo troll Eu vou matar os inimigos aqui Mas se eu não conseguir Nada pra abrir Eu volto ali Esses foram os bichos que mataram os cunários, né? Os dentinhos Por isso a descrição dos dentinhos, né? Como desesperados são os cunários Para trabalhar nessas condições? Cadeano rasgado Muitas dessas partes são repletas de desenhos de estátuas elficas e guardas encontradas na área Junto com anotações que se parecem com tentativas de praticar Kulat É Bost Todos vocês são É Bajin Todos eles são É Psa Todos nós somos Se Fenhariel realmente tem agentes trabalhando contra nós Então o Lobo Temido deve estar rindo de mim A podridão tomou meu clã Então eu fui para Kirkwall Kirkwall virou ruínas Então fugi para o Kul Agora os Kunari me levaram para as profundezas sem luz E para quê? Porque as canções de Ninar Que eu me lembro da minha infância Me tornam especialista em elfos antigos Caramba! Botaram o cara pra traduzir Essas estátuas são velhas Estão em melhor estado do que tudo que já vi na superfície Porém muitas delas são para Mithol e Fenhariel Não em um lugar para serem louvados Mas sim para protegerem Cuidarem Protetora e mãe de todos Por que você é tão homenageada aqui Tão longe da luz do sol E por que o Lobo Temido estava ao seu lado? É verdade É verdade É verdade Nossa tem mais bicho aqui cara Meu amigo Vai faltar drone em ar aqui né Não vou tacar especial aqui porque eu não sou louco né Protege Morreu todo mundo já O fogo acabou com eles né Escutar a Cassandra Os caras zoam a Cassandra Porque ela é fofinha Cara estou com medo de avançar e não conseguir abrir aquele aluvian lá atrás galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar lá Já volto quando eu tiver aberto aquela merda lá Aparentemente aquele aluvian não abre agora galera Só depois Ah pá está escuro aqui hein Tem coisas aqui pra baixo pra gente ver Deixa eu iluminar aqui Ae agora dá pra ver melhor Aquele aluvian a gente não consegue abrir agora Eu tentei de tudo ali e simplesmente ele não abre Teremos que Voltar aqui depois Temos de volta Oh Wait Your hand Are you the Inquisitor? Temos de cara Odd to find a human down in the deep roads at all Let alone surrounded by Qunari We don't have much time Please What the Vidasala is doing You have to stop her The Vidasala That's a high-ranking Bin Hasrath Specializes in magic Finding Studying Stopping Not anymore I don't care with you Sir Fen'Haren or not Someone has to stop her Como assim doido? Quem é tu? Who are you exactly? My name is Geron Sir Geron once I was a Templar in Kirkwall Until I joined the Qun Cara Your Qunari? Kirkwall was Madness Chaos The Qunari was like the eye of a storm Será que a gente viu ele? For order and discipline Protecting the innocent from magic But this plan It's as mad as Meredith ever was Será que a gente viu ele? Eu não me lembro Eu não sirvo a ninguém não doido Why do the Qunari think that the Inquisition serve Fen'Harel? I don't know The Vidasala said it and the Qunari here accepted as fact We've had agents of Fen'Harel causing trouble all over the crossroads Sabotage Making spirits attack us I assume the Inquisition was their army That you came here because Fen'Harel told you to Hmm Olha Deter o que, doida? What is it you want me to stop? This place is a lyrium mining and processing center The Qunari need it for Have you ever heard of Sarabas? Dangerous thing It's what the Qun course mages Even as a Templar I've never seen anything like the power Sarabas can unleash And now Vidasala is giving them lyrium A lot of lyrium It's part of something she calls Dragon's breath Caraca That's a load of crap There's no way The Vidasala would let any Sarabas Within a thousand feet of lyrium There's more to it than that But I couldn't find out what The Qunari don't like it when you ask too many questions Os Sarabas são os magos dos Qunari, né Ahn Qual o teu papel Qual o teu papel nisso? What are you doing down here? The Qunari wanted me to teach them Everything I knew about lyrium Where it comes from Everything it can do How we put it to use I knew enough from my time in the order They figured out more I'm not sure how Maybe they got to the Carter Where are we? Why are there elven mirrors in the deep roads? This place is close to Something like a lyrium spring The more we mine The more there seems to be As for the mirrors I don't know Maybe the elves were mining here too The Qunari can't be mining their own lyrium It kills anyone who tries Other than dwarves It killed the Qunari at first The Qunari workers have a discipline Only Tranquil can match And they're quick learners They figured it out Caramba, então tem como minerar lyrium Sem ser anão? O que que é esse sopro do dragão? That's not seriously the name of the plant Is it? Dragon's Breath? You know that most Dragon's Breath Destroys everything in its path, right? She said it would save the south That can mean only one thing An invasion This mine is the only source of lyrium The Qunari have They're using Gatlock The explosive powder in the round casks To mine So they don't have to touch raw lyrium If you get the primers from central supply You can prime the Gatlock and detonate it The mines will go up in flames Caralho, doido Isso vai chamar atenção Once things start exploding Every Qunari down here will notice You're right They will Deep Stalkers and Kavens will cut off reinforcements But they'll still come when they hear trouble You've got to find the Vidasala To end this war Before it begins Cara Sai daqui, maluco Será que ele vai morrer? Ele não merece morrer Acredito eu Sai daqui Vem embora Eu poderia matá-lo, né? O Iron Bull não ia O Iron Bull não gostou De eu deixar o cara vivo, né? Mas... Ele não merece morrer, porra O cara me ajudou Contou tudo Foi solícito pra mim Eita, tá cheio de bicho Toma Pô, parede de fogo, Dory Nossa Senhora Esse dano em área dele Com a Walking Bomb Foi insano, né? Tem mais bicho aqui? Tem mais bicho aqui? Oh, filha da mãe Nossa, cara No que eles pegam pra bater em alguém Eles arrancam metade da vida Esses bichos Olha aqui Isso aqui é o que a gente tem que... Sai de perto, sai de perto, sai de perto, sai de perto Ahn, bilhete queimado Ahn, bilhete queimado Tá escrito em língua comum Em Quinlan Essas paredes de chamas azuis Foram lançadas pelo agente de Fenharrel Enquanto ele corria por este lugar Trazendo caos e destruição Não acenda fogos com essas chamas Não chegue perto delas O servo mago de Fenharrel Fez com que elas os atrapalhassem E elas trazerem apenas morte Caramba Ahn Eu vou passar Vamos lá Tem um baú aqui Oh Marca de destruidor Porra, dá de sacanagem, mano Só item ruim Ah, jogo Ai, jogo Por que só dá item ruim pra mim? Ai, jogo Por que só me dá item ruim? Ai, jogo troll Ahn Ouvir touro de ferro O que você tem a dizer, Iron Bull? Ahn Eu continuo a sentir como eu vou Bicar minhas mãos sobre essa coisa O que você gostaria de eu ir primeiro? Eu não me importaria a vista Ahn Você está confortável Enfimando com o Kunari Saber que eles estão hostiles para a Inquisição? Eu não sou o Kunari O que eles estão fazendo Eu estou pronto para parar Ó É, o Iron Bull não é mais Kunari, né? Tipo Mesmo que a Cassandra tenha feito uma pergunta legítima Kunari não é uma raça, né? Ah, esse era o lugar que explodiu naquela vez ali em cima Que a gente olhou Ahn Vamos lá O dano por eletricidade aciona as bombas? Caramba Não é sempre que a gente tem eletricidade Mas foi Eita, errei a puta Parece que fogo aciona também Fogo Fogo This girl is on fire Toma Essa mina está pegando fogo Vou jogar só de Dória, maluco Contemplem o mago Mineração e processamento Chegamos É aqui que os caras estavam tudo aqui esperando a gente Toma Ih, o cara bloqueia Tem que ser nas costas, né? Tem que ser nas costas Eita, a pôvora Maluco Ah lá, o cara bloqueou o fogo Cara, esses Kunari são insanos Esses Kunari são escroto demais Ah lá O Dória pensando em grana Vamos tacar aqui fogo E eletricidade Nossa senhora Quase que eu morri Beleza Protege geral Parece que não tem nenhum negócio pra explodir aqui O que tem aqui atrás? Nossa Tem uma escada aqui Como é que eu subo aqui? É pelo outro lado aqui Eita, maluco Ah, a gente precisa de detonador pra explodir isso aqui Beleza A gente tá acabando com os Kunari, cara Opa, tem item ali embaixo Deixa eu ver aqui É pra cá, provavelmente, né? Eu acho que é pra cá Mas eu posso vir por aqui também Deixa eu vir Vamos fazer a missão secundária aqui primeiro Vamos pular aqui Umas plantinhas Caderno rasgado Sessão 3 Estou tentando me lembrar daquela antiga canção de Niná sobre Mital Minha mãe a cantou uma noite antes de as criaturas sombrias virem atrás do meu clã Foi a última vez que eu ouvi sua voz Escrito ao lado de cada linha E ao fica uma frase correspondente Provavelmente uma tradução Eu estou vazio Cheio de nada Mital lhe dá sonhos Que lhe enchem dentro de você Dando orgulho aos nossos líderes Minhas pedrinhas O sol nunca é seu Para sempre, para sempre É aquele cara que traduziu O que estava lá em cima Nossa senhora Quase caí Eu estou invisível Eu já morri Vou ativar o especial do Solace Pronto, vamos jogar a abelha aqui Caramba, mano Isso é muito escroto O grupo não estava aqui com ele Abelhas 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 são mais importantes do que Luiz Amel E olha que as abelhas deram bastante Aqui tem como detonar Então provavelmente Eu tenho como voltar por ali Vamos detonar aqui Ainda bem que eu vim por baixo Porque eu teria como voltar pelo outro lado Não, não faz... Nossa, tem tantos lugares Que parecem secretos aqui Eu sinceramente tenho que desbloquear Alguma habilidade Para passar Ao que tudo indica Não tem nada a ver com detonador não Qual é uma habilidade Explodir coisas Encontrei vocês, trouxas Você está blindado E tem mais um daqueles guindastes A gente devia explodir Mas cadê os detonadores? Barreira Para não tomar lança na fuça Protegir Toma Vai tomar Olha o Iron Bull bugado, galera É fuedas O cara fica bugadaço ali do nada O Templar estava dizendo a verdade O Primer deveria estar aqui Ó, os detonadores estão pra cá Ah, mais um caderno Sessão 2 Dizem que o agente de Fen'Hara Causou problemas na encruzilhada Ah, se eu soubesse disso antes Queria que aquele Aquele que luta em nome do Velho Lobo Estivesse por perto para lutar Quando as criaturas sombrias Dominaram meu clã Ah, não me restam dúvidas Eu escolhi o Qum O Qum me protegerá Retost Vocês todos protegem Retadim Eles todos protegem Red Sun Nós todos protegemos Essas estátuas são mais velhas Do que tudo que vi nos meus dias Com o clã Porém, esta é uma área dos anões O que os elfos antigos Estavam fazendo aqui Mineração? Onde estavam os anões? Era mais fácil deixar a mineração Para eles Não um entreposto comercial Você não pode ir à casa de um amigo Derrubar os deuses dele E colocar os seus no lugar Já fizeram isso várias vezes Guerra? Não me lembro de nenhuma lenda Sobre o nosso povo enfrentando os anões Mas me lembro do meu zelador Me contando uma história sobre Como os anões temem o sol Por causa do fogo de El Garnan Uma metáfora sobre os elfos De Arlatan levarem os anões Para o mundo subterrâneo Os Qunari gostam de metáforas Eu devia compartilhar isso É verdade, né? El Garnan era o deus do sol O deus do... O deus pai, né? Que fez lá o... O sol queimar tanto Que matou todas as criações Da... Da terra, né? Eu adoro a história élfica Desse jogo, maluco É tão legal Mineração... A gente já passou por aqui Quando a gente tiver os detonadores A gente vai voltar aqui E a gente vai abrir o lugar aqui Vambora, vamos vazar Ah, Deep Roads As Deep Roads Mereciam um jogo só pra elas Let's go Onde está o Saribas? Maluco! O Saribas é um mago ferrado Ferrou Barreira Não tem como fazer barreira, não? Eita, que o maluco pulou Não, esse aqui é o cara da tropa de choque Toma Vai tomar O Iron Bull já morreu Nossa senhora O Saribas não morre O cara deu um pulão ali Eu vou ressar o Bull Não vou ressar ninguém Porque eu morri Ahn... O jogo simplesmente não me deixa ressar Se eu não conseguir ressar Já era essa luta aqui Vamos lá Se eu matar esse cara aqui A caçambra consegue ir pra cima dos outros O lanceiro não tem habilidade de revide Igual os outros Kunari O maluco pulou aí Ele tem Super Hero Landing, galera Medo Beleza O Kunari tá Todo ferrado ali Oh, carai Mano, eu quero ressar Me deixa ressar Aí é foda, cara Matar esse filho da mãe aqui, cara Não consigo ressar ninguém Não consigo fazer nada Toma O Iron Bull é forte Ele consegue lutar contra uns caras aqui Mas aí é... Maluco Meu irmão Olha isso, cara Beleza O Sarivas tá... Filho da puta Ele deu um slow Na Cassandra ali, cara Não tem espelho Ele não toma stun, galera Meu Como é que pode? O que a Cassandra tá fazendo, galera? Aí, agora ele morre Agora você tá fodido Morreu Cara Tô com medo dos Sarivas agora Dos magos Kunari Tô com medo Não é normal, não Esses caras são muito fortes Vamos lá, Dória Meu maguinho O Dória perto desse cara É tipo uma criança Toma, lanceiro Explode aí, otário Cacete Os detonadores estão pra lá Te cura Com poção Meu irmão Faca Olha isso Pena que é um lixo Nessa faca aqui, né Muito ruim Lâmina dupla Só é boa Se a gente fizer uma O jogo não dá Muitas lâminas duplas Decentes Pra gente pegar Coração Ó, esse aqui é um cajado bom Todos os inimigos ficam constantemente queimados Parece, parece bom Eu diria que não é ruim, não Vamos ler aqui as paradas Comunicado das estradas profundas Metade da mensagem está escrita em alfabeto desconhecido Provavelmente Kunlant Kunlant O restante é comum Em uma canigrafia cuidadosa de alguém que certamente se esforçava com o idioma Amigos Vida Tares O distúrbio das O distúrbio base de Atachi e Asara Meu Deus do céu Precisa terminar imediatamente Hera diminuiu com o Kada Essa linha foi riscada O sopro de dragão precisa ser completado Localizar e eliminar o Bas Histra Essa também está riscada Eliminar os agentes de Fen'Harel O tempo está acabando Quem são os agentes de Fen'Harel? Who are those? Ok Ah, os detonadores estão ali Mas o jogo me manda O que tem aqui nessa escada aqui? Acho que não tem nada aqui em cima não É um incômodo ter que ficar vendo esse negócio aqui É chato Tá, vamos lá Lá pra baixo Nossa, o que é isso? São caixões aqui, galera Que lugar é esse, mano? Parece um templo élfico Embaixo das Deep Roads Tipo um Como é que eu posso dizer? Um 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 Cemitério élfico Que zoado Que estranho Colocar o detonador Tem... Sai daí, maluco Ah, o detonador não estoura agora, né? Os kunari vão tentar impedir a gente Ah lá Ah o cara doidão parado Toma Morreu Morre, trouxa Beleza O detonador foi colocado Ué, como assim, cara? Isso Eu só tinha colocado Só Eita, maluco Tá caindo pedrinha em tudo quanto é lugar Vamos lá Detona Vaza daqui Vaza O Bull foi lá pra cima Foi pra um lugar ruim Bull Ih, tá caindo água aqui, mano Ih Tá caindo água aqui embaixo Vai encher de água esse lugar aqui Provavelmente Provavelmente Esse lugar A gente tem coisa pra olhar ali Ou não Acho que vai desmoronar É tudo, maluco Vamos Tá começando a encher d'água Beleza Eu não sei se eu venho pra esse lado aqui Vamos vim pra esse lado aqui, vai Tem acho que um túnel aqui Pra gente olhar Não tem como passar por aqui Pelo outro lado Vamos dar a volta Então Ó o cunário ali Morreu Eita Minha tosse voltou Junto com o bicho Show Morreu Filho da mãe O anãozinho Com as pernas curtas, cara Não consegue pular É pra cá Que é o detonador Se eu não me engano, né Ok Ok Vamos vazar daqui Vamos vazar Explodimos tudo aqui A água tá subindo Eu acho que agora A gente pode A gente pode voltar Pro começo lá Onde a gente vai ter Aquele eluvião Pra poder mexer Cadê eles? Cassandra dando Falso flag aí Eita Tá invisível Valeu Cassandra Nada Cara Assassino cunário É perigoso, mano Olha como é que elas falam Vambora Vamos correr Vai encher de água Olha eles ali Toma Bum Metade da vida Esse ferro Já parece Pronto Caramba O maluco Tá se defendendo Chato pra caramba Vou sair daqui Tá muito ruim Aí Tá muito ruim De lutar aqui, cara Deixa eu ver o mapa Ordens Elfo Nosso irmão templário Precisa de redução Reeducação Ele precisa ser localizado Devolvido imediatamente E Eles tão falando Daquele cara lá Do templário Que ia Oh, essa porta aqui Era pra estar aberta, galera Essa era a porta Que a gente veio Ferrou Não tem mais como Voltar pra cá, não Provavelmente Provavelmente A gente vai ter que Achar outro caminho Pra chegar lá Naquele negócio lá Caverna escavada Ah, tem como, ó Ah, não Aqui era onde O idiota do cara tava, né Beleza Tá tudo trancado Será que ele maluco Sobreviveu? Espero que ele tenha Sobrevivido Vambora Beleza Tamo voltando Pro começo Esse caminho Eu reconheço Meu irmão Tem um Kunari Morto aqui Ainda não inundou Tudo, não Ainda tem bastante Lugar pra olhar Eita O cara tá morto Galera Caramba Mataram ele Amuleto Do Do segundo vento Depois de matar O inimigo Ganha grande Quantidade de vigor Isso é bom Caramba Coitado, mano Deixa eu ver aqui Se o Iron Bull Tem um Amuleto decente Deixa eu ver aqui Pronto Bota o de second wind Nele Quando mata o inimigo Ganha vigor Isso vai ajudar ele Porque ele é guerreiro Ou aqui, ó Aqui a gente tem que Passar aqui Ah, não funciona O detonador Não detona Aqui, galera Ah, vamos embora Então Aparentemente Eu vou ter que Liberar alguma habilidade Porque Simplesmente Não dá pra detonar Corre É, a gente provavelmente Agora vai estar em guerra Com os Kunari Vamos correr daqui Fui Olha Olha Ah Fenrarrel pode ser real É verdade É verdade Nós devemos saber O que o Dragon's Breath É First For agora O que o lead É o Kunari Leader O Vidassala Gentlemen Meu apologies Lady Josephine There has been An incident Com um Of your Soldiers How dare You It was Bad enough That the Inquisition Chose Not to inform The exalted Council Of the Kunari Corpse Orle Would have Been happy To help In the matter But now Your own guards Are attacking Servants You have Overstepped Your bounds Caramba Vou investigar Thank you For bringing This to my Attention Gentlemen I'll cede To this Personally Thank you Inquisitor Orle Stands ready To assist The Inquisition As always Secrets And lies Do you Understand Why We fear Your Inquisition You act As if You're The solution To every Problem How long Before You drag Us Into Another War Ele Tem razão What's going On here The Orlesians Tried to take One of our People Inquisitor We've secured The area This is the Winter Palace You cannot Simply seize Control When one of Your guards Attacks A servant The Inquisition Is handling This When some Noble Commits a Crime Of fashion You can Take over I only asked What he was Doing And when I refused About to The Inquisition Dogs You attacked Me How would You like Us to Handle The situation Inquisitor Como que Aquele barril Veio parar Aqui That barrel There Where did It come From I was Ordered To bring Wine For the Guests You're Lying Your Inquisition Soldiers Are Completely Out Of Controle No We're In Controle Keep Talking And you'll Find yourself In chains Ah Perae Maluco Não Eu vou Levar O guarda Sob Custódia O guarda Parece Meio Puto Da vida I apologize For my Guard's Actions My people Will take Her Into Custody With Your Permission As you Say Inquisitor Lord Cyril Will Hear About This Inquisitor I also Found This By The Barrel I Can't Read The Language Maluco Isso Tá ficando Cada vez Mais Estranho Explica You think The Dragon's Breath Is These Gatlock Barrels Of Course A Surprise Attack Even Through The Illuvians Would Have Met Fierce Resistance But If Everyone At The Exalted Council Died In An Explosion The South Would Be Rather Less Vulnerable To Attack This Is What Corypheus Should Have Done After The Explosion At The Temple Of Sacred Ashes An Attack As Swift And Unstoppable As The Breath Of A Dragon How Are You Still Smiling Years Of Training As A Bard Inquisitor We Cannot Show We Now Enemies Could Be Or We Can Let Them See Is Idle Conversation Between Two Friends Okay The Guard Who Confronted The Servant Said She Found This Note Near One Of The Perils It Looks Like Canary Writing Let Me See I Picked Some Up From The Iron Bull Though I'm Told My Accent Is Atrocious These Are Orders For Positioning The Gat Lock In The Palace When Duty Has Performed Report To The Vidassala Through The Mirror Marked By Bookcase Okay Um Convite É Uma Armadilha Isso Olha Eu vou Encerrar Por aqui Galera Bilhete Do Cozinheiro Blá 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 Cardápio Caguei A gente quase Morreu Soterrado Ficou um segredo Pra trás Mas eu acho Que dá pra gente Pegar ele Se a gente Voltar lá E eu vejo Vocês no próximo Episódio De Dragon Age Inquisition Onde a gente Vai estar Descobrindo mais Sobre Essa invasão Kunari Caramba Fui